Nesse mundo de loucuras, me perco entre tantas figuras Fantasiadas, descartadas, descartáveis Mas isso só não me sustenta Estudo os teus sinais sedenta Desfrutando dessa insana liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta Eu quero agora, aguenta Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta Eu quero agora, aguenta Nesse mundo de figuras O quadro é bem maior que tua moto E você pode se perder na paisagem A chama cresce aonde venta Confundo os teus sinais sedenta E prisioneira de uma estranha liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vá de aloca, depravada Vá de aloca, depravada Vá de aloca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes, fria, bate, esquenta Eu quero agora, aguenta Vá de aloca, depravada Vá de aloca Vá de aloca